1h44, estamos ao vivo aqui, estou com esse sorriso no rosto, não porque vou trazer só soluções aqui, porque infelizmente nós não conseguimos tal proeza, digo, relativo ao número de picareta que existe nos negócios em si, a gente não consegue trazer só solução, mas tem muita gente boa. Mas o meu sorriso, o meu sorriso é porque, gente, olha só, nada se inventa, né? Daquele ditado antigo, tudo se copia. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, porque a concorrente, né? A concorrente, aquela famosa, a número 1 aí, né? Está copiando a gente aqui, Renatão! Ô Renatão, ô Renatão, eles estão até mostrando o celular lá, olha, você manda aqui a sua denúncia, nós vamos buscar a solução, eu adorei! É a hora da verdade, a USBT Rio Preto já fazendo história, já deixando o seu legado, já sendo copiado. Mas não se engane, onde o povo manda, onde o povo fala e o povo é ouvido é aqui, ó. É esse o WhatsApp, coloca aí o WhatsApp do povo, o WhatsApp da verdade. Faz seu vídeo, sua denúncia, sua reclamação, manda para nós, celular para gravar assim, bonitinho, tá? Igual o pessoal tem feito aí. Esse é o WhatsApp do povo, porque aqui as pessoas entendem. Porque nós falamos uma linguagem que as pessoas entendem. Nós somos tradutores das dificuldades do povo, trazendo a solução do jeito certo. Porque vocês já sabem, aqui, aqui, a gente não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. E vocês já sabem que nós somos simprão igual painel de fusca. Então, aqui, você entende o que a gente fala. Muito obrigado pela audiência do nosso povo de Rio Preto. E hoje é especial, hoje é um programa especial. Uma construtora, que eu não quero que você ir de casa, gente. Desanime, desanime de comprar seu terreninho e tentar construir sua casa. Não desanima, porque tem muita construtora boa. A maioria são de homens, mulheres, decentes, que trabalham, mas sempre no meio alguém tem dificuldade. E aí entra a hora da verdade para tentar reequilibrar a situação. Vamos lá, vamos ver o caso da Daniela Barbosa dos Santos, que envolve uma construtora que já passou por aqui. Vamos lá. O sonho da casa própria se tornou um pesadelo para a Daniela. Ela fez um financiamento pela Caixa com uma construtora. A obra era para ter sido entregue em julho do ano passado, mas a empresa praticamente abandonou o projeto. Ela começou vindo praticamente uma, duas vezes na semana. Eu percebi já essa falta de comprometimento da construtora. Não vinham os profissionais, os pedreiros não apareciam. Eu falava, o pedreiro não vai aparecer. Eu falava, sim, amanhã vai. Mentira, não aparecia. Até que em dezembro do ano passado, de 2018, já não veio mais. Já não apareceu mais ninguém e minha obra ficou abandonada. Quando foi procurar mais informações do banco, descobriu que além do atraso, no memorial descritivo da obra, onde consta tudo o que será feito, ela notou que também existiam divergências. Como o meu financiamento é pela Caixa Econômica, tive que ir na Caixa conversar para saber como ia ficar isso aí, porque eu também tenho prazo. Me deram um documento chamado PFUI. Foi onde eu verifiquei, através desse documento, através do memorial descritivo que eu busquei lá na Prefeitura de Mirassol, que eu vi várias divergências entre o meu contrato, entre o que foi feito na casa e esses documentos. E quais foram essas divergências? Como, por exemplo, no memorial descritivo fala muro de dois metros, ele não fez, fez de 1,80. No memorial descritivo fala várias coisas que não estão no meu contrato. E você percebeu que a casa, então, ela não estava saindo do jeito que você havia combinado? Não. Eu fiz um laudo de engenheiro, eu contratei um engenheiro externo para me fazer, particular, do que foi feito na minha casa. E foi comprovado que a fachada na minha casa não bate com a planta, com o meu projeto, que foi feito justamente por eles. A minha planta, uma tamanho de fachada, eles fizeram muito menor, totalmente diferente. E você entrou em contato com a Vepar sobre todas essas questões? O que eles disseram pra você? Sim. Quanto a fachada da casa, disseram que eu não sabia ver, não estava sabendo ver a planta, né? E tudo que eu questionava, ele falava que não, que ele não era obrigado a fazer, que estava no contrato. Pagando o aluguel, mais as prestações da casa, pra não perder o que já tinha pagado, decidiu procurar outra construtora, que desse prosseguimento à obra. Mas, ainda assim, teve que arcar com os prejuízos e o risco de perder o financiamento. Um ano a mais do que eu estou pagando de juros de obra. Eu já sabia que eu tinha que pagar juros de obra até o termo desses 120 dias de contrato, não tem importância. Mas, eu já estou pagando além do normal, do que eu já saberia um ano. Um ano de juros de obra. E também pagando aluguel. E também. E aí, acaba pesando pra vocês, né? É, fora que a minha casa é longe da saída pra Rio Preto, que eu moro em Rio Preto. Já é combustível, além, porque onde é a minha casa agora, é três quarteirão do ônibus, entendeu? Então, já muda tudo. É combustível, é dor de cabeça, que não paga. Não há preço que paga a dor de cabeça que você tem. De estar recebendo isso de alguém, de uma pessoa que você confiou e faz isso com você. Eu me pergunto, por que fazer isso com o sonho de uma pessoa? Porque eu vou ficar 30 anos pagando uma casa, né? E a moradia dos meus filhos, minha moradia, né? Eu acho que é o sonho do ser humano. E a pessoa brinca com o sonho da pessoa, né? E se fosse com ele? E se alguém, alguma pessoa fizesse isso com ele e com a família dele? Ele ia gostar? Bom, aqui vocês já sabem. A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Mas vamos lá. Eu gosto de gente corajosa, né? Gosto. Acho que coragem deveria... Todo mundo tem um pouquinho, né? Coragem com responsabilidade. E segundo os consumidores, né? O proprietário da empresa disse que não tem medo de nada. Que não tem nada a temer. Por isso, né? Que além de enviar uma nota, ele se comprometeu em entrar ao vivo conosco aqui no segundo bloco. É isso que eu gosto. Gente que tem coragem, né? É isso que eu gosto, né? Vai se submeter aqui a esclarecer para você aí de casa, né? Em relação, né? A construtora, de forma geral, a nota dela diz o seguinte. Que no caso da Dani, o atraso se deu por inadimplência da consumidora. Estando no momento da interrupção com 75% da obra já pronta, né? E, na verdade, ele disse que foi dado um cheque e esse cheque aí não foi pago. E por isso houve esse desconcerto e foram discutir isso judicialmente. Para esclarecer tudo certinho, eu fiz a melhor coisa que tinha, né? Vamos, chamamos aqui a Dani, ela está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Bem. Ó, nós estamos aqui naquela câmara lá em cima, que bonitinha ali. É, aquele robôzinho bonitinho ali, ó. Fala para mim, Dani, é verdade isso que ele está dizendo? Que você ficou devendo um cheque e que a obra já estava pronta 70%, procede isso. Quando eu dei esse cheque para ele, a obra já estava atrasada fazia seis meses. Ah, tá. Eu dei esse cheque mais ou menos em novembro, a obra era para estar pronta em agosto. Eu dei por quê? Eu vou dar esse cheque para garantir o retorno dele. Perfeito. Ou seja, já estava atrasado, você tentou dar uma segunda chance, certo? E aí mesmo dando essa segunda chance, continuando, adimplante a obra. Sim, ele não retornou a obra, ele provavelmente pode ser cheque uma outra pessoa, porque essa outra pessoa já me fez a cobrança, eu já paguei essa pessoa. Ah, então você pagou esse cheque. Paguei, paguei. E vocês têm uma ação na justiça ainda? Eu tenho contra a empresa. Contra a empresa. Tá, o cheque está pago? Está pago. Tá, tá bom. Bem, então vocês aí de casa, gente, vou apresentar vocês aqui. Você é a? Thaís. Thaís, você? Rogério. Rogério, que é esposo da? Esposo da Ellen. Da Ellen. E a senhora? Tereza. Tereza. Então, são alguns consumidores que também tiveram problemas com essa construtora Vepar. E são só vocês? Ou parece que tem um grupo de WhatsApp? Tem, tem 15 pessoas. 15 pessoas no grupo. E tem mais ações judiciais que a gente ouve dizer? Tem. Tá certo, tá certo. Bom, caso de cada um aqui, nós vamos, já foram passados, né? Nossa produção passou anteriormente para o seu Valdemar Paris, que é o proprietário da empresa. E ele se comprometeu, depois do intervalo, a entrar ao vivo conosco aqui, para a gente começar a tentar esclarecer. Porque o nosso objetivo aqui, gente, é aquilo que eu disse para vocês, é ouvir os dois lados, mas o que importa não é ouvir. Como eu disse logo no início da abertura do programa, nós buscamos solução. E nós queremos solução. Nós não queremos que a empresa, que ninguém feche as portas. Nós queremos que a empresa continue trabalhando, gerando de renda e emprego. Por falar nisso, está funcionando a empresa dele? Vocês têm notícias? Sim, até onde a gente sabe está funcionando. Ah, então eles estão com obras aí. Continua assinando o contrato. E são credenciados caixa, né? São. Ah, tá certo. Bom, quero agradecer vocês desde já. Fiquem aqui, tá? Eu vou voltar. E no segundo bloco nós vamos continuar, né? Vamos continuar nessa conversa, inclusive com o senhor Valdemar. Nós entendemos sempre que as empresas podem ter dificuldades. Mas no ramo de construção. No entanto, cabe ao bom empresário sempre estar atento. Você tem que comprar o cobertor do tamanho, a coberta do tamanho da perna que você tem que cobrir, né? E tem gente que às vezes, não sei se é o caso específico, acaba assumindo compromissos ou assumindo um volume de vendas ou de serviços sem emprestados e não dá conta. E aí quando não dá conta, você tem dois destinos. Dois destinos. Você tem aquele que é humilde, sábio e inteligente, assume que não está dando conta de uma situação, chama as pessoas que estão sendo prejudicadas, faz um acordo conforme o tamanho, agora vamos mudar o comparativo, conforme o tamanho do sapato e do pé. Olha aqui, eu consigo cumprir. Olha, vou te devolver dinheiro, vou terminar o serviço em tal época. Pronto. Quem está do lado de lá vai amagar uma parte do prejuízo, porque acordo é assim, acordo nunca é bom para os dois. Sempre é menos ruim para alguém. Mas você tem também o outro. Você tem aquele outro tipo de situação que a pessoa é arrogante, que a pessoa não aceita os próprios erros e adora culpar os outros. É sempre culpa de alguém, alguém que não fez, é sempre inocente. Esse tipo de procedimento é o que é condenado. São essas pessoas, esse tipo de empresário, comerciante, que você vê aí que se ouve falar. Nossa, mas o fulano tinha carro, tinha fazenda, tinha até avião. Quebrou. Quebrou. Mas quebrou por causa disso, porque o queixo é duro. Porque falta humildade. E a falta de humildade leva à falta de responsabilidade e prejuízo aos outros. Então, gente, não basta só coragem. A gente tem que ter coragem, mas tem que ter prudência, ter responsabilidade naquilo que faça. Bom, o nosso alento aqui, eu não quero jamais desestimular ninguém a procurar as boas construtoras. E talvez até essa mesma construtora, se amanhã ela conseguisse restabelecer, cumprir tudo direitinho, porque me assusta, gente. É complicado eu ver que um grupo de WhatsApp e eu consultei no site do Tribunal de Justiça, são dezenas de processos. Então, é complicado eu acreditar que em todos os casos, a construtora que nós vamos ouvir daqui a pouco, tem razão em todos. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o diálogo não é bom. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Então, estou feliz até aqui. Vamos ver agora, daqui a pouco, o nosso intervalo, né? Se a empresa volta com a gente, né? Vamos ver. Agora, um detalhe importante, viu, gente? O sistema Caixa funciona e essas construtoras são credenciadas na Caixa Econômica Federal. Elas dependem desse credenciamento para recebimentos, pegarem obras, aprovarem financiamentos. Então, sempre cheque e sempre denuncie na Caixa Econômica. Isso é importante para que a Caixa Econômica faça o descredenciamento. Bom, mas agora vamos falar de quem tem credibilidade, vamos falar de quem realmente cumpre todas as obrigações e vai além. Vai além. Leva alegria, conforto e descanso. Vem para cá, Marcinha. Tudo bem? Tudo bem, boa parte. Eu adoro essa camiseta sua de Natal, porque você me lembra festa, me lembra coisa boa e me lembra promoções. E agora com duas novas lojas. Exatamente. Duas novas lojas. Está praticamente fechou o Rio Preto. É, em todo canto e no centro vai encontrar uma loja, né? Fala das ofertas para nós, vamos lá. Exatamente. Aí, nesse mês de dezembro, a Dr. Scorchões já está em clima de festa, o Natal chegou e sempre com grandes promoções. Então, aí, nesse mês nós vamos estar com sorteio, nós vamos estar com promoção e falando das nossas duas lojas, aí na região do São Deucleciano, aí perto de Vai Chorar Tintas, e nós temos na Avenida Fortunato e Nesto Vetorazo. Então, tem duas lojas pertinho de você, e nessa quinta-feira aí, a loja do Centro estará aberta aí no horário especial para você aproveitar. Amanhã já começa o horário de Natal. Isso, amanhã. Até que horas fica aberta? Até as 22 horas. E no sábado. E no sábado até as 18. Pronto, vamos coxar, comprar colchão novo. E traz aqui aquelas ofertas. Pode deixar. Do valor baixinho da parcelinha. Sim, nós vamos trazer. Aquilo ali é maravilhoso, o pessoal quer saber, mas eu consigo comprar uma cama móvel. Consegue. Sabe? Com um valor tão... Traz amanhã essa oferta. Amanhã, pode deixar. Então tá bom, mas sim, obrigado, viu? Muito obrigado, viu, gente? Bom, agora vamos para o intervalinho, tá? Vamos tomar uma água e vamos torcer para ter tudo certo aqui, né? Que era o pensamento positivo de todo mundo aí em casa. Vamos lá. Vai, volta rapidão. Duas horas em ponto. Quero mandar um grande abraço para minha querida José Bonifácio e simbolizar na minha amiga Dona Manuela, a mãe do Gilberto, do Zé Roberto, tá? Nossos parceiraços, amigos aí do coração. Grande abraço para todo mundo aí, viu? Então, Manuela, beijo no coração. Bate na frigideira aí, olha lá e bate aqui, ó. Bate na frigideira aí, tá? Acerta a cabeça do Tote. Aí quem sabe ele entra com os parafusos no lugar aí. Beijo. Abraço para todo mundo aí. Pô, agora eu quero falar. Que outra coisa... Antes de eu ficar bravo, gente, eu gosto de falar das coisas boas. Que depois eu fico bravo, né? A produção me enche o saco depois aí. Então eu quero falar de coisa boa agora. Quero falar daquele super banho de R$19,99 da Agropet, tá? Do nosso Mercadão Agropet. E não é só um super banho nesse preço especial e promocional, não. É muita coisa. É um verdadeiro shopping. É uma das maiores lojas do interior paulista. E olha os banhos especiais que nós temos lá, tá? Tem um centro de estética. Essa é a grande verdade onde você tem banhos para os nossos pets, gente. Com hidratantes, banhos funcionais, terapêuticos e muito mais. Só que é importante agendar. Olha aí o telefone para agendamento, tá? E olha, 992-79-4724. Não esqueça, Alina Fernando Costa, 803 Vila Maceno. E tem o sorteio do banho básico. Produção, ó, manda a fotinha do seu animalzinho. Pede para ganhar. Manda a edição e manda no WhatsApp do povo. Sorteio no WhatsApp do povo, tá aqui, ó. É o 996-1202-26. Quando eu falo do WhatsApp do povo, eu sempre lembrar. Também ganha prêmio. Olha que beleza, né? Vamos fazer o sorteio e depois eu vou divulgar com fotos, ganhadores. Coisa linda, 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 linda. Bom, vamos continuar? Ah, a Thaís está aqui com a gente e nós já exibimos o caso dela também, né? Como foi sua relação com essa construtora? Então, no começo foi bem, estava cumprindo certinho. Aí, do nada, começou os atrasos. Eles tinham prazo de 120 dias para me entregar a casa, que seria em novembro do ano passado, né? Para entregar. E foi atrasando, atrasando e você ia lá conversando. Quanto tempo, mais ou menos, Thaís? Era novembro, já estava atrasado. Quanto tempo? Ah, já estava atrasado uns... Tipo, uns quatro, cinco meses. Tudo isso. É. E a gente sempre ia conversando, né? E ele sempre dava prazo em cima de prazo e nunca cumpria, né? Aí, mais ou menos... E qual o indicativo de não cumprir o prazo? Ele falava que eram os pedreiros. Os pedreiros que não iam, que ficavam doentes. Ai, meus amigos pedreiros, não são eles. Vocês são tudo gente boa, gente. Isso eu sei. Isso eu sei. Vamos lá. Mas ele é responsável pelos funcionários dele, né? Então, isso não é desculpa. E foi indo, chegou em maio deste ano. E quando ele ficou sabendo que a gente entrou com uma ação judicial contra ele, ele simplesmente não foi mais, não deu satisfação e a casa ficou abandonada. Ah, então quer dizer que a hora que vocês resolveram entrar com uma ação judicial... Sim. Aí... Aí parou tudo? Parou tudo. Porque até então ele ia fazer uma coisinha, depois de um mês voltava, fazia outra coisinha. Estamos entendendo. Rogério, a sua esposa estava até agora há pouco aqui, não pôde esperar, tinha que trabalhar. Conta pra nós, você parece que não chegou. É, vocês sentiram algo estranho e desfizeram o negócio. É, a gente tinha fechado o contrato e ele tinha dado um prazo de mais ou menos 60 dias pra poder construir. Certo. Aliás, pra caixa... Quando você fechou o contrato, você deu algum dinheiro, alguma coisa? Não, a gente ia dar a partir, se não me engano, de janeiro, fevereiro, a partir de dois meses. Assim que a caixa... Quem montava o financiamento na caixa? Ele que montava ou vocês que procuravam? Não, ele que montava. A gente contratou um serviço... Só pra quando vocês contrataram a empresa, o seu Valdemar, vocês contrataram e ele já fazia o pedido de financiamento pra vocês? Sim. Esse foi o atrativo do porquê vocês procuraram. Porque ele é serviço completo. Já faz o financiamento, já faz a obra. Isso. É isso. Estão entendendo aí, gente, pessoal em casa? Então vamos lá, continua. E a caixa só chamaria a gente pra poder assinar o contrato, após 60 dias mais ou menos. Foi o prazo que ele esticulou pra gente. Passou 60 dias, nada. 70 dias, nada. Foi passando um tempo e a gente começou a achar estranho. E nisso a gente recebendo carta da... Da construtora. Da construtora. Porque você parou de pagar a parcela porque você estava esperando a quitação pela caixa, é isso? Isso. A gente ia assinar o contrato e ele ficou responsável de pagar terreno e construção. E nisso o terreno vindo pra gente poder pagar. Perfeito, porque vê se tá certo. Pra quem não sabe aí em casa, gente, ó, quando você faz esse tipo de financiamento, a caixa econômica, ela quita o terreno e já libera o dinheiro pra fazer a construção, tá certo? Tá certo. É isso, né? Sim. Perfeito. E a senhora, essa simpática senhora aqui, como foi o caso da senhora? Nossa, muito complicado. Em 2017 a gente deu 40 mil pra ele construir, que virou pesadelo. É. O sonho da casa virou pesadelo. Aí, toda vez ele dava uma desculpa. Eu ia lá conversar com ele, ele dava uma desculpa, eu passava mal, meu marido teve parte, e o financiamento a gente já deu dinheiro pra ele. Certo. Aí... Ah, uma parte foi dinheiro mesmo e outra parte seria financiar. 40 mil a gente deu na hora, achando que tava dando pra ele construir logo. E ia financiar uma parte também? Isso, o resto pela caixa. Tá, então 40 mil é tudo na hora. Aí, o que que ele fez também? Ele fez a gente assinar um papel que nós somos praticamente leigos, né? Não tem estudo. Não, a gente é leigo mesmo, né? É. Não tem estudo, não tem nada. Ele fez a gente assinar o papel no meio da papelada que ele disse que era o papel da caixa, comprometendo em dar 20 mil de diferença de um terreno. Nós falamos como se a gente contratou o terreno e a casa. Entendi, entendi. Aí fomos ver a advogada que viu. Fui na advogada, a advogada viu. Falei, vocês têm que pagar isso. E os atrasos da obra foram acontecendo. Quanto tempo demorou a obra? Acabou a obra? Não. Não? Aí... Foi pra justiça? Foi pra justiça. Tá na justiça. Tá na justiça. Todo mundo aqui tá na justiça, exceção de vocês? Sim. Justiça, justiça, todo mundo na justiça. Demorou acho que uns oito meses, começou, demorou uns oito meses, aí a gente ia na caixa, reclamava na caixa, eles falavam que não tinha nada a ver com a construtora. Ah, a caixa não tinha nada a ver, sim. Aí nós contratamos um outro e estamos com a mão ruim. Tá construindo, tá construindo. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, senhor Valdemar. O senhor está no telefone com a gente aí, senhor Valdemar, proprietário da empresa. Olá, boa tarde. Bom, primeiramente quero agradecer o senhor, porque o senhor tá nos respondendo, tá nos dando atenção. Isso aí já é mais de meio caminho andado. Senhor Valdemar, não sei se o senhor conseguiu ouvir, porém, eu tinha pedido pra abrir o ponto pro senhor. O senhor ouviu aqui os casos. Ouviu, senhor Valdemar? Não ouvi, gente. Não ouvi, tá. Bom, ok. Ok, ok. Mas vamos lá. Em geral aqui, conforme a nota que eu já li da construtora, os casos são sempre o seguinte, atraso na obra, atraso na obra, e a obra atrasando vários meses e as pessoas ficam, às vezes, inadimplentes, realmente. No caso da Daniela, que foi a matéria exibida, ela realmente afirmou que suspendeu, sustou um cheque. Mas todos os casos, exceção de um que foi destratado antes, tá? Todos os casos aqui, a mesma situação, atraso na obra, meses de atraso e aí a rescisão que acaba indo para as vias judiciais. Nós consultamos o site do Tribunal de Justiça e realmente há um número muito grande de ações contra a empresa do senhor. Mas nós também consultamos algumas empresas aqui de São José do Preto, que a sua empresa mantém negócio. Todos falaram que o senhor, no início da sua jornada, o senhor sempre foi adimplente, sempre cumpriu, entregou muitas, dezenas de casas, me citaram, inclusive, a cidade de São José dos Campos. Só que nós percebemos que, de um tempo para cá, a coisa não está funcionando, né? Porque são muitos casos. Só aqui é um grupo de 15 no WhatsApp. Senhor Valdemar, o que o senhor tem a dizer para nós sobre a situação? Atraso em obra e briga judicial devido à rescisão. Ô Jean, mas qual é o caso em específico? Porque nós fomos contactados com... São os mesmos, senhor Valdemar. São os mesmos, são os mesmos. São todos aqueles mesmos. Mas você está falando especificamente de qual? Assim, da Daniela? Vamos falar aqui da Daniela primeiro, né? Que ela confirmou que ficou... Depois não, vamos lá. Da Daniela, não houve atraso de obra, houve uma interrupção devidamente notificada em função do atraso de pagamento dela, entendeu? Nós oferecemos todas as opções para que fosse acertado isso. Não foi acertado, não foi pago, entendeu? E aí, após a notificação, nós sim procedemos à interrupção da obra, porque não tem como construir se você não recebe, entendeu? E ajuizamos o marçante de execução com o cheque dela. Ela está aqui, ela está aqui, peraí. Procede isso, Dani, ela está aqui. Jean, esses cheques, ele provavelmente passou por uma outra pessoa, porque quem me cobrou esse cheque foi uma outra pessoa, não foi o Valdemar. Então, eu já paguei essa pessoa. Essa pessoa já consta com os valores do cheque em mãos, mas então ele recebeu esse valor sim, em algum momento. Sr. Valdemar, a obra estava atrasada por quê, Sr. Valdemar? Jean, esses cheques tanto que não foram pagos, que eles estão numa ação judicial e houve um bloqueio dos veículos da cliente, entendeu? O último andamento dessa ação de execução, houve um bloqueio, esses cheques estão em nosso poder e a qualquer momento você quiser... Então, está havendo uma divergência? Porque a minha advogada já fez um acordo com essa pessoa, que é uma mulher até, e já entramos em contato com o advogado dela e nós já quitamos. É, Sr. Valdemar, mas por que a obra atrasou, Sr. Valdemar? Por que a obra atrasou, Sr. Valdemar? A obra foi interrompida em função da falta de pagamento. O senhor não atrasa a obra, Sr. Valdemar? Mesmo depois, mesmo depois que esse pagamento tinha sido suspenso, estava em atraso, a obra estava em andamento. Sr. Valdemar, mas todo mundo aqui fala que o senhor atrasa a obra, Sr. Valdemar. Todo mundo aqui falou. Não, eu não estou... Nós pontuamos caso a caso os casos que a sua produção me passou, entendeu? Então, mas o senhor atrasa a obra, pergunta o que eu faço. O senhor confirma... Nós pontuamos caso a caso. Mas atrasa a obra, Sr. Valdemar? Você está falando de forma genérica a mim. Não, eu não confirmo. O senhor não atrasa a obra. Sr. Valdemar, peraí, eu estou com... O caso da Daniela houve uma interrupção. Agora, se você me falar, por exemplo, do caso da Thais Bertolini. Da Thais, por exemplo. Está ajuizado, realmente houve um atraso por nossa parte, como houve vários atrasos por parte da cliente. A moça... Esse caso está ajuizado, nós já apresentamos a defesa e estamos aguardando a definição judicial. Mas a obra atrasou bastante, Thais? Muito, atrasou muito. Eu tive muito prejuízo por conta disso, porque até hoje eu pago aqueles juros obra para caixa, R$ 450,00. Sr. Valdemar, vamos lá, Sr. Valdemar. Vamos lá, Sr. Valdemar. No PROCON de São José do Rio Preto, no PROCON de São José do Rio Preto, a gente entra em contato com o diretor do PROCON, o professor Arnaldo, a gente pede uma audiência lá no PROCON para a gente tentar sacramentar um acordo nesses casos, mesmo que estão judicializados, para a gente tentar um acordão. Porque eu não quero que fique essa imagem aqui, porque eu estou com três testemunhas. Você pode marcar, você pode marcar, só como eu conversei com a tua produção, nós fomos avisados ontem à tarde, pode marcar com uma antecedência, que inclusive se eu estivesse em Rio Preto, eu estaria aí, presente, entendeu? Eu posso então nos... Podemos marcar? Vocês aceitam a gente tentar uma coisa? Se eu vou demar, só que aí eu quero levar, porque eu não quero que fique. O senhor sabe que, às vezes, uma situação muito colocada acaba denegrindo a imagem de uma empresa, às vezes injustamente. E tem outras pessoas, nós vamos preparar antes, vou levar todos os casos antes desse grupo, desse grupo de WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp. Eu queria muito que o senhor desse essa atenção para nós, porque às vezes o senhor está passando alguma dificuldade, ou de gestão, não sei. Enfim, podemos encerrar o programa hoje dizendo que o senhor aceita participar de uma audiência de conciliação? Tá combinado, é só marcar que nós estaremos lá. Tá bom. Sra. De Maia, eu quero agradecer o senhor, agradecer a sua equipe aí que nos deu toda a atenção necessária. E vou torcer para que cheguemos num acordo, porque eu não consigo aceitar consumidores que têm um sonho da casa própria. A gente vê esse sonho virar um pesadelo. Sra. De Maia, obrigado, viu? Jão, obrigado a você e eu quero te dizer que os casos que nos foram apresentados, vocês nos mandaram três casos, entendeu? Perfeito. Além da resposta, tem toda a documentação comprovando aquilo que a gente está falando, mas vamos fazer essa audiência de conciliação aí e vamos resolver. Perfeito. Vamos tocar o assunto para frente aqui, tá bom? Obrigado, Sra. De Maia. Obrigado. A gente vai encerrar aqui, vamos lá. Obrigado, Sra. Valdemar. Bom, agora, tem quanto tempo aí, produção, para encerrar? Tem quanto tempo aí? Tem quanto tempo aí? Tem? Então, vamos lá, gente. Vocês de casa aí, vamos falar junto com vocês aqui, vocês também em casa. Nós temos toda a prudência. Nós não vamos colocar um caso aqui e fazer o consumidor passar qualquer constrangimento, né? Agora, a pergunta é a seguinte, eu confio em vocês, eu acredito em vocês, só que o nosso objetivo aqui não é dizer quem tem razão, é de minimizar os prejuízos. Para vocês, se nós conseguirmos, porque nós vamos parar no caso, não, nós vamos marcar uma conciliação, vamos assumir a causa, né? Vocês topam essa... Sim. Topam? Você aceita, Thaís? Eu aceito. Você já está resolvindo, né? Ou tem mais alguma? Resolvido? Não, não. Não, não. Não, não. E esse teve que ter o distrato? Não, não teve acordo, não. Infelizmente. Teve o distrato, mas a gente foi saber o caso, realmente, na Caixa, e depois eu fui tentar só o acordo. A senhora aceita fazer essa audiência? Sim. Bom, vamos entrar então, produção, em contato com o PROCON de Rio Preto, pedir uma audiência no PROCON, pode ser a só PROCON também, tá? Juntar as duas entidades. Mas vamos junto, viu? Porque eles têm uma responsabilidade com a Caixa Econômica Federal. E nós queremos ser... Gente, quero agradecer vocês. Vocês fiquem aqui, eu vou encerrar aqui, mas fiquem aqui, tá? Quero agradecer vocês, tá bom? Se alguém quiser comprar um carro, passar esse transtorno, quer realizar um sonho e comprar um carro novo, é aqui, ó. Vamos lá. É aqui na Alva. A Alva... Aqui eu posso garantir que nós não vamos ter que fazer audiência em conjunto, não vamos ter que fazer audiência coletiva. Aqui seu sonho realmente vai ser realizado, porque tem procedência, gente. É nesse final de semana o Mega Feirão Interior Carros. São mais de 2 mil carros das melhores lojas de Rio Preto. Tudo com garantia, procedência, melhores condições de taxa e financiamento. Ou seja, ofertas de taxa e financiamento. E olha, é um passeio. É um passeio que você vai dar, porque olha, tem paço de alimentação, espaço kids para molecada. E um detalhe que mostra o bom senso e a qualidade do atendimento. Atendimento em Libras. É os nossos queridos, que infelizmente são surdos e mudos, lá é atendido em igualdade. Igual a todo mundo. É só nessa sexta, sábado e domingo, no Recinto de Exposições de Rio Preto. Tá bom? Grande abraço para todos aí. Um abraço para a Rita e para as filhas Beatriz e Bárbara, de Ribeirão dos Índios. E para a Dona Manduela, já mandei aquele abraço para ela. A paz de Deus! E para a Dona Manduela, já mandei aquele abraço para ela. E para a Dona Manduela, já mandei aquele abraço para ela.